A Michele Rosa está aqui no telão do Balanço Geral Manhã, porque a Michele Rosa está com a família, olha, os familiares das vítimas, né? Que é com o Jair, que é o pai do Bruno, e também a Luciana, que é a esposa do Rudney. As pessoas que morreram nessa ação, nessa história. Primeiro, Michele Rosa, que vai trazer as últimas informações com a família pra gente. Diga, Michele. Bom dia, peruca. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu estou aqui ao lado, né, tanto do pai do Bruno, o senhor Jair, como também da esposa do Rudney, a Luciana. Eles estão extremamente abalados, a gente respeita esse momento deles, mas eles quiseram falar justamente porque, apesar do Cauê ter sido solto ontem, a justiça ainda precisa ser feita, né, Luciana? Bom dia pra você, meus pêsames, os pêsames também de todo mundo da Record. Como foi aquele dia? O Rudney saiu cedo de casa, você mesma estava aqui contando pra mim que ele era um rapaz bastante trabalhador, não é mesmo? Sim. O Rudney trabalhava de segunda a sexta-feira na empresa e aos finais de semana ele fazia esse bico nos estádios, eventos, shows. Como foi aquele dia? Você disse que foi um amigo dele, inclusive, que havia mandado um áudio falando que vender picolé, água, linha Aparecida, era um bom negócio, foi isso? Isso. Na sexta-feira à noite ele estava conversando com um amigo dele que ano passado foi pra Aparecida e esse amigo dele informou, ah, Rudney, ano passado eu fui, trabalhei das oito às onze, vendi toda a minha mercadoria lá. Onze horas eu estava vindo embora. Então, eu pegando o celular dele, acredito que ele não tenha apagado esse áudio, posso mostrar. E aí, como que foi? Você conversou com ele o tempo inteiro que ele estava em Aparecida, tanto quando ele estava indo, quando ele chegou lá e depois quando ele voltou? Sim. Eu tenho uma mensagem que eu enviei pra ele dez horas da manhã perguntando onde você está. E ele falou, eu estou aqui em Aparecida. Às meio-dia e vinte e oito, trinta e oito, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, Luciana, pega essas caixas de água que tem aí, tem umas seis ou oito caixas e coloca no freezer pra gelar pra mim. Então, ele estava no propósito, né, de voltar ainda e pegar mais água e ir trabalhar. Tudo isso porque vocês estavam juntando um dinheirinho, não era? Isso, a gente estava juntando porque a gente abriu uma loja de churros no centro de Morata, a gente já alugou e foi sonhos que foram destruídos. Ele estava muito feliz. A semana toda a gente estava correndo atrás da máquina, a gente foi lá, fez o curso, ele gravando, eu tenho esses vídeos, ele gravando, olha aqui, pessoal, gravando eu tentando fazer o sorvete lá na máquina. O cara não está de brincadeira hoje, não. A gente foi lá ver os churros. Foi muito difícil, muito difícil porque ele estava muito feliz. A gente abriu o próprio negócio, talvez poderia ser que ele até parasse de marretar com esse negócio, né? Pois é, e quando você ficou sabendo da notícia, como foi esse momento que chegou pra você a notícia de que ele havia sido baleado no posto de gasolina? Foi o pior dia da minha vida. Eu não acreditei. Foi o policial. No caso, eu liguei pra saber se tinha ocorrido algum acidente na rodovia onde o carro dele estava. E foi que o policial informou que houve um óbito e era o Rodinei. E foi muito triste porque, a princípio, o policial falou, foram assaltar. Eu tinha certeza que não. Eles falaram pra senhora que eles estavam assaltando? Sim, falaram que foi um assalto e que eles estavam envolvidos nesse assalto e que uma vítima, a princípio, né, tinha ido a óbito. E que não falou vítima, né? Falou um bandido. Foi a óbito. Eles chamaram o marido da senhora de bandido? Sim, falou que eles eram bandidos. E qual foi a sua resposta pra esse policial na hora? Que eu tinha certeza que ele era inocente. Que ele foi pra trabalhar. Ele saiu daqui pra trabalhar, não pra roubar ninguém. Ele nunca precisou disso. E a gente tem provas. Pois é. E na hora que vocês pegaram ali, que vocês tiveram, viram o vídeo? Porque vocês já sabiam que eles eram inocentes. Mas quando vocês viram o vídeo e veio aquela certeza mais ainda, e aí todo mundo teve certeza? A certeza eu tinha a todo momento. O que a gente prezava, pedia, era as câmeras. Era tudo o que eu queria. Pra mim foi muito bom ver, mas ao mesmo tempo muito doloroso. Muito doloroso ver como eles foram massacrados. Houve um massacre ali. Com certeza. Outra vítima que a gente não pode deixar de falar é do Bruno também, porque também era um rapaz trabalhador, né, seu Jair, que já estava nesse propósito de vender picolé, água, justamente pra sustentar três filhos. O senhor mesmo falou que o filho do senhor costumava ficar sentado ali atrás, na calçada, arrumando a caixa ali de isopor, a mercadoria. E agora o senhor olha ali e vê só um vazio, né? Com aquele vazio, né, com a saudade, que ninguém esperava. Porque o esposo dela, ele, os meninos, eu tenho outro menino que conhece ele muito bem, falou, o palito não leva, tinha o que lhe de palito. Ele não levava ninguém desconhecido no carro, só levava pessoa que, se usasse droga, ele não levava no carro. Então nós tínhamos tranquilidade, não tinha, eu sabia que não tinha acontecido isso. Porque ele não levava ninguém que mexia com essas coisas erradas. E no momento que nós recebemos uma notícia, que ele tinha sido assaltado. Eu recebi a notícia assim. Ah, o senhor recebeu a notícia que ele tinha sido assaltado? Assaltado. E um tinha sido morto, mas não sabia quem que era. Aí nós tivemos que sair procurando quem que era. Mas aí eu nunca imaginei que nem estavam pensando que eles eram bandidos. E quando foi que chegou a notícia para o senhor de que o seu filho era um dos assaltos, seria um dos assaltantes? Ah, foi na, foi no hospital de Itacoacetuba. Que falou, foi o caso da Roberta, que foram roubar o posto e trocaram o tiro e morreram. Aí fizeram pouco caso, não deram muita atenção para nós. Fiquei procurando no domingo das 10 horas, 10 e meia, até 16 horas, 17 horas. Porque ela avisou para mim que o marido estava no IML e meu filho estavam lá junto. Senão, não tinha nem encontrado. Eles iam ser enterrados com muita gente. E quando o senhor viu as imagens das câmeras de segurança, qual que foi o sentimento de pai? Ah, nós choramos muito, né? Estava na casa da minha irmã nesse dia. Nós estávamos conversando. Aí, eu levava o carro do meu irmão, que eu estava lá na rua. Ela chamou correndo. Ela mora aqui próximo, né? Vem ver aqui o negócio. Aí foi assim, eu, meu filho, ela, todo mundo só chorar, né? Porque pelo menos a verdade vem à tona, né? Foi difícil. Pois é, o senhor disse que a verdade vem à tona. O Cauê saiu ontem da cadeia. O senhor me contou que foi buscá-lo, é isso? Foi. Como que ele está? Ele está muito abalado, né? Ele falou que ele se sente até culpado, porque o Bruno estava na frente. Aí o Bruno chegou, falou, ô Cauê, vai para trás. Tinha eu ir para trás, porque eu estou cansado, quero dormir. Aí ele foi contigo no pedágio. Ele trocou com o Bruno. O Bruno passou para trás e ele passou para frente. Aí ele falou assim, se eu estivesse atrás, eu tinha morrido. E ele falou assim, que viu o esposo dela, falou assim, está tudo bem com você? Viu ele caindo no colo dele, assim. A coisa muito, a cabeça dele deve estar bem, né? Avançada, assim, bem... Pois é, o Cauê saiu da cadeia, mas agora justiça tem que ser feita também, né? O delegado prometeu. Ele chamou lá ontem, na Emugim, falou, aqui não tem, pode ficar tranquilo, que a justiça vai ser feita, que pode ser policial, pode ser qualquer um, que aqui comigo a justiça é feita. O senhor está confiante na justiça? Eu estou confiante. Justiça, no delegado, eu acredito que o delegado vai fazer justiça, né? Obrigada, seu Jair. Olha só, a peruca está marcada. Está marcada para agora, de manhã, às 11 horas, na sede do setor de homicídios de Mogi das Cruzes, uma coletiva justamente para esclarecer mais fatos. Então a gente aguarda essa coletiva. Eu continuo aqui na companhia, tanto da Luciana quanto do seu Jair.